Bom dia a todos. Primeiro, muito obrigado por vocês virem aqui mais uma vez. As pessoas também que não tiveram no dia de ontem. Eu vou começar dizendo duas coisas principais, puxando um gancho do que o Rubinho colocou. Primeiro, a gente não pode se apegar a alguma pessoa sem qualquer ressalva. A gente não pode incorrer no erro em que muitos de nós incorremos com o bolsonarismo. A gente não pode dar carta branca para ninguém, nenhum candidato da terceira via, fazer o que bem entender, caso seja eleito presidente da República. Isso significa que nós da MBL vamos ter candidatos, queremos eleger uma bancada, vamos eleger uma bancada. Aliás, vamos falar sobre as pessoas que a gente quer eleger para a bancada, para o Parlamento Paulista, para o Parlamento Federal. Vamos falar sobre essas pessoas. Essas pessoas que serão eleitas não podem ter um comprometimento ou um compromisso bovino com nenhum presidente da República. Presidente da República, todos os candidatos da terceira via, que nós analisamos o apoio, precisam se comprometer com um programa, com um projeto. A gente não vai apoiar só porque aquela pessoa é aquela pessoa. E, a partir do momento que aquela pessoa sair daquele programa, nós vamos criticar, ainda que a gente não vá para a oposição, que a gente mantenha uma postura independente, votamos nos projetos que a gente concorda, não votamos no que a gente discorda, apontamos os erros, mas a gente não vai ser base como a base adesista automática de Centrão. Quem faz adesão a governo sem nenhum tipo de pensamento crítico, quem vai vira ministro de Lula e vira ministro de Dilma, depois vira ministro do Temer, depois vira ministro do Bolsonaro, não é membro do MBL, não é militante do MBL. A gente tem posição e a nossa posição, não interessa se quem vencer as eleições, vai ser o Eduardo Leite, vai ser o Sérgio Moro, vai ser o João Amoedo, não interessa quem vença as eleições. Se sair do compromisso que firmou com o MBL e com a população das pautas, nós vamos criticar e nós vamos bater e nós vamos ter uma bancada independente. A gente não pode incorrer no erro de dar salvo conduto, de passar pano para erros de uma eventual terceira via que a gente eleja. É importante deixar isso muito claro, muito claro mesmo, porque depois, quando o candidato de terceira via estiver na presidência da República, vencer as eleições e incorrer num erro, não apontem o dedo na nossa cara e digam, ó, tá vendo que vocês elegeram? Não, nada disso, é o contrário. A gente que vai apontar e vai dizer, ó, ele firmou o compromisso, a gente exigiu que ele firmasse o compromisso e agora está descumprindo. A gente exige que se volte para o compromisso inicial. Então, esse é um erro que a gente não pode incorrer de maneira nenhuma. Apoiar incondicionalmente, não existe apoio incondicional a nenhuma candidatura, a nenhuma pessoa. Isso precisa ficar bastante claro. E outro erro que a gente não pode incorrer, que acho que nós incorremos em 2018, é ser tímidos, é subestimar o nosso próprio potencial. Esse erro a gente não pode incorrer. A gente não pode incorrer no erro de, vamos ter só um candidato a deputado federal e um candidato a deputado estadual, porque a gente está com medo que os dois percam. Não, vamos disputar, vamos fazer, vamos para as cabeças, ainda que a gente corra o risco de perder, ainda que a gente corra o risco de ficar sem mandato, porque o que importa é ter plano ambicioso. Vamos colocar uma bancada, vamos ter candidatos aí 20, 30, 71 candidatos para deputado federal, 71 candidatos para deputado estadual. Vamos eleger um senhor de baixa estatura e de alta massa muscular para o governo do estado de São Paulo? A gente tem que ser ambicioso, seria muito confortável, seria muito confortável a gente simplesmente aceitar, não, vamos continuar com o que já governa o nosso estado há 30, 20 anos, vamos acreditar que quem governou o nosso estado nos últimos 20, nos últimos 30 anos, e eu não estou falando de um candidato só, quando eu estou falando de quem governou o nosso estado durante os últimos 30 ou 20 anos, eu estou falando de pelo menos uns três, que governou o nosso estado nos últimos 20, 30 anos, e vamos acreditar que nos próximos quatro eles vão fazer o que eles não conseguiram fazer nos últimos 20. Não, esse erro a gente não pode incorrer. Pode incorrer no erro também de, não, só para combater uma candidatura do Haddad aqui no governo do estado, ou combater uma candidatura do Boulos aqui no governo do estado, vamos aceitar manter o mesmo grupo político, a mesma oligarquia política no poder, isso a gente não pode aceitar, a gente tem que ser ambicioso. Ah, mas e se perder? Se perder, perdeu. E aí, o que aconteceu? A gente vai morrer? Aliás, Churchill tinha uma frase muito boa sobre isso, política é guerra, só que é uma guerra em que você tem a oportunidade de morrer várias vezes. Vai morrer? Vamos morrer, vamos morrer de novo. E vamos continuar lutando, e vamos continuar tentando, e vamos continuar disputando a eleição. Então, a gente tem que ser ambicioso. Aliás, por falar em ambição, eleger a maior bancada do parlamento paulista. Temos excelentes quadros para isso, tem a Amanda, cadê a Amanda? Está por aí? Não está por aí, já está errada, Amanda. Para ganhar tem que chegar cedo, né? Cadê o Renato Batista? Renato Batista está por aí? Cadê o Guto? Eu vou, é o seguinte, eu só vou pedir voto para o nome que eu falar e que estiver aqui, hein? Cadê o Guto Zacarias? Calma, eu só vou pedir voto quando iniciar, atenção do Ministério Público Eleitoral. O que eu quis dizer é que eu só vou eventualmente... Você é pessoa física. Você só pretende apoiar no ano que vem. Eu, pessoa física, só eventualmente irei apoiar um projeto de pré-candidatura antes do seu registro na Justiça Eleitoral, caso a pessoa física esteja aqui presente. É isso, Ministério Público Eleitoral. E o boleto desse mês eu já vou pagar. Guto Zacarias, tem um cara que tem que sair para deputado estadual. Amanda Vetoraz, alguém? Cadê o Liberaldo? Nossa, até o Liberaldo. Falaram lá... O Carratu está aqui. O Carratu. Cadê o Carratu? O Carratu tem que sair para deputado. Vai, Carratu. Vinhedo nunca faltou com o Brasil. A gente tem que ser ambicioso. Tem que ter uma bancada grande. Tem que fazer uma campanha grande. Ah, mas vai ter pouco tempo de televisão. Vamos ter pouco tempo de televisão. A imprensa inteira. Eu acho impressionante. A imprensa inteira subestimou a candidatura do Arthur para a Prefeitura. dizendo, ah, é 1%, 2%. Um sujeito também muito conhecido. Um comentarista da Jovem Pan que tem um pensamento independente. Crítico em relação ao governo. Diz que o Arthur faria traço. Um cara assim que... Rótulos. Nunca vi ele fazer um elogio para o governo Bolsonaro. São rótulos. Um cara assim, correto, íntegro, coerente. Um cara que dizia que jamais ia incorrer no discurso fácil, no aplauso fácil para ter likes, para ter apoio. Nunca incorreu. Está até hoje no discurso difícil. Seriamente difícil fazer discurso que aquele cara faz. Diz que o Arthur faria traço. E aí a gente vai ler as matérias de ontem aqui sobre o congresso do MBL. E os jornalistas colocam Arthur Duval, que surpreendeu nas eleições de 2020. Arthur Duval, que foi uma surpresa. Para quem está aqui nesse congresso, o Arthur Duval não vai surpreender ano que vem. Porque todo mundo já espera que o Arthur Duval seja o espetáculo. O erro de não sermos ambiciosos... Já vi até alguém fazendo um... O erro de não sermos ambiciosos, a gente não vai incorrer. Vamos continuar lutando? Ah, vai perder a eleição? Vai perder a eleição? Vai fazer o quê? Vamos continuar estudando, dando palestra, militando, fazendo vídeo. A vida que segue, a vida que continua. A gente não pode ser refém. Uma das coisas mais tristes que eu encontrei dentro do parlamento é um sujeito que é refém do próprio mandato. Eu vou tentar convencer ele de determinada ideia. Gente de esquerda, de direita, de centro. Aí ele fala, pô, eu até concordo com você, mas o meu eleitorado não concorda. Eu falei, mas por que você não explica para o seu eleitorado por que você não concorda? Para você mostrar para ele que você está... Ah, não, mas aí um desgaste, aí pessoas não entendem. Aí eu falei, pô, mas e aí, né? Não, mas aí depois eu não me elejo e tal. Não, beleza, mas se você está com o seu mandato... Vamos parar para pensar. Você se elegeu, né? Quando você se elege, você se elege para votar, para apresentar projeto, para barrar projeto de acordo com aquilo que você acredita, correto? Correto. Se você está sendo obrigado a fazer uma coisa que você não acredita mais, por que diabos você quer se reeleger? Não tem o menor sentido isso. Você vai passar, você está sendo só um peso de papel ali, um Joseph Klimber na Câmara dos Deputados que está lá largado em cima e não está fazendo absolutamente nada. Então, é um negócio que não faz sentido e que o outro erro, aliás, adicionar um terceiro erro que a gente não pode incorrer, e eu até coloquei um quadro dentro do meu gabinete, nunca perca a capacidade de se indignar, porque é uma coisa que dentro do parlamento você começa a ficar cínico, você começa a ficar apático, porque você vê tanta desgraça todo dia, você acorda, seis da manhã, vai para a comissão, chega no plenário, sai do plenário às duas da madrugada e você não ganhou uma votação sequer, você não ganhou um requerimento de substituição sequer e você ficou o dia inteiro trabalhando só para ser derrotado, chega uma hora que você fica meio tipo, ah, é isso mesmo, eu vou perder, vai passar isso aqui mesmo, vai passar, esse cara vai ganhar 200 milhões aqui para votar esse projeto, vai ganhar 200 milhões. Isso a gente não pode ficar apático também, a gente precisa muito da ajuda de vocês para isso, de vez em quando pegar a gente na rua e dar tapa na nossa cara, falar, ó, você não perca a capacidade de se indignar, não, você continua ficando puto, você continua indo para a tribuna, continua sendo incisivo, não significa ser irracional, não significa ser bobo, só esbravejar na tribuna, xingar as outras pessoas, não, significa sentir aquilo que está falando, ter a convicção, ter a indignação, ter a tristeza, assim, um dos momentos que tive mais desgosto na minha vida foi agora com a aprovação de PEC de Precatório, sabendo que a maior parte dos deputados sabia que aquilo é uma desgraça para o país e votou da mesma maneira, sabendo que isso seria, assim, é um rombo que a gente vai demorar 10, 20 anos para pagar e que aquilo entrou mesmo com, fica assim, um nojo físico de ver aquilo sendo levado em frente. Isso a gente nunca pode perder e muitas vezes chama o parlamento de máquina de moer carne justamente por isso, ele moe sua alma, ele faz você ficar apático, ele faz você ficar sem sentimento. Nisso, a gente não pode correr e a gente precisa da ajuda de vocês para isso. Então, não aderir bovinamente a nenhuma candidatura, ganhou o presidente da República, é claro que na hora da campanha também, a gente não vai ficar fazendo, ah, mas na campanha você não ficava colocando essas divergências pontuais, mas é claro, eu estou lá disputando contra o Lula, com o candidato da terceira via do segundo turno, eu vou parar para falar, olha, eu acho que esse meu candidato aqui tem uma proposta que eu discordo um pouquinho aqui, e aí isso vai servir de quê? Eu estou disputando contra o Lula, estou disputando contra o criminoso, é óbvio que na campanha eu não vou ficar ressaltando os pontos de divergência para o candidato que eu estou apoiando. Agora, uma vez no governo, é importante manter a posição independente. Segunda coisa, ser ambicioso, ter candidato, gente que vai se formar da academia, se preparar para disputar a eleição, se preparar para coordenar o movimento, se preparar para coordenar a campanha, se preparar para assumir coluna em jornal, para assumir espaço em rádio, assumir espaço em televisão, assumir espaço na academia. O Ricardo é um dos caras que mais diz da necessidade que a gente tem, acho que hoje a gente tem o quê? Umas cinco, seis teses de mestrado, de doutorado sobre o MBL. Todas elas de esquerda. Todas elas, todos esses projetos científicos sobre o MBL, críticos. A gente precisa de gente na academia também, fazendo mestrado, fazendo doutorado, discutindo tese acadêmica, que é um dos pilares que mantém o PT como um dos partidos monstruosos e com a força que tem hoje. É uma das bases fundamentais que a gente precisa também de gente pensando política pública, de gente debatendo na universidade. E, por último, e não menos importante, não perder a capacidade de se indignar, não perder a capacidade de sentir sobre todas as pautas, sobre tudo que acontece. Claro que a gente também não pode ficar louco. No primeiro ano de mandato, quase que a gente tem depressão da burocracia gigantesca que você tem de aprovar um projeto. Então, você parava, estava votando o nome de viaduto, e aí, na hora de votar o nome de viaduto, você votava lá o requerimento nominal de retirada de pauta, aí o requerimento nominal de quebra de intersítio para a retirada de pauta poder ser apresentada mais uma vez, aí o requerimento nominal de votação nominal, e aí o requerimento de adiamento de discussão, o requerimento de votação artigo por artigo, o requerimento de votação simbólica. Assim, o negócio desgraçado para você votar o nome do viaduto, ou o nome... Esses dias a gente estava... Veja só, a situação que está de desemprego, a situação que está a fome no nosso país, uma das primeiras pautas da semana passada na Câmara foi nome de corredor. Daqui a pouco a gente vai estar dando nome para a privada no Congresso Nacional. Não sobrou mais o que dá nome. Tem nome comissão, tem nome corredor, tem nome plenário, tem tudo, e o Parlamento está se preocupado em votar nome. Então, não perder a capacidade de se indignar ainda com as pequenas coisas, ainda com as coisas menores, que às vezes a gente vai ficando apático, vai aceitando que é assim mesmo. A gente não pode aceitar nada que seja assim mesmo, porque, aproveitando que nós estamos no Estado e na cidade de São Paulo, e aproveitando que nós estamos aqui na presença de Arthur Duval, temos de ter coragem e não ser conduzidos conduzir. É isso, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.